A colheita é obrigatória, é obrigatória, que também ilustra mais ou menos do que Daniel acabou de comentar aí agora. A colheita vai depender das suas escolhas. Verdade, vai depender das escolhas. Dami, diga uma coisa, nesse processo aí de estar num show dos fãs, já aconteceu alguma situação assim inusitada, o fã invadiu o palco, que você ficou até numa situação assim constrangedora pra resolver essa pendência? Já aconteceram situações muito engraçadas, velho, muito engraçadas. Já aconteceu, eu toquei durante seis anos todas as sextas-feiras no Zen, no Rio Vermelho. Uma casa de show aqui no Rio Vermelho, aqui em Salvador. Em Vilas, né? Não, no Rio Vermelho. Ah, no Rio Vermelho. No Rio Vermelho, o Zen. Ah, tem outro nível. É. E aí, você tá falando do Armazém. Ô, rapaz, Armazém, é verdade. Armazém que era em Vilas. É verdade. Mas o Zen era no Rio Vermelho. Perfeito. E aí, toda semana tinha... Eu fazia três horas de show. Toda semana tinha alguém que se passava na bebida. Toda semana tinha alguém que... Eu fazia uma brincadeira com a música... Eu tinha uma música Tequila com Limão. Na falta de amor e de carinho, bebo cerveja, cachaça, eu tomo um vinho. Não passo a enganar meu coração, bebendo whisky, tequila com... Eu fazia uma brincadeira e botava a galera, as mulheres, pra subirem no palco tomar Tequila comigo. Geralmente, às aniversariantes. Então, eu tinha que ficar ligado e depois de três anos e meio, quatro anos, eu percebi que aquelas mulheres que subiram no palco, que aquelas que subiram pra tomar Tequila, eu precisava depois dar um apoio glicósico a elas. E aí, veio a história do pirulito de Daniel Vieira. Daniel Vieira é pirulito mesmo. Pirulito, pirulito, de forma de coração. Sim, o clássico. E a gente comprava caixas de pirulito e as meninas subiam no palco, tomavam Tequila e a gente dava um pirulito, porque era uma glicose, pra rebater a Tequila. Porque quando chegava no final do show, das três horas de show, o palco quebrava, meu irmão. Então, meu irmão, quem já teve de mulher, querendo fazer xixi no palco, eu cantando, de tirar a calcinha, rodar a calcinha, tentar agarrar a música, me tentar me agarrar, não tentava, porque eu botava e tinha segurança, tinha segurança da casa também, a galera segurava, porque a galera presta atenção no cantor, né? Verdade. O segurança presta atenção no cantor, mas o pobre coitado do músico que tá ali, né? Teve uma vez que uma menina subiu no palco, tentou agarrar o guitarrista, tentou me agarrar, tentou agarrar todo mundo, chegou no final, não conseguiu ninguém, o segurança. Ela e o Mar, estava segurando ela, ela falou, ah, não consegui ninguém, vou agarrar, aí foi pra agarrar, o segurança. Caramba, essa tava disposta mesmo a amar, né?